Hehehehe, então, o Hulk e o Homem de Ferro vão lutar, é, doido de verde, parece que eles estão com problema, ah, que bom, que bom, ah, eu sou o Croc, não, sai daí, eu sou o Chuck, o quê, Homem de Ferro, Hulk, vocês vão lutar, não, não, Chuck, nós não vamos lutar, não, nós vamos... Feliz aniversário, Johan, o Homem-Aranha, o Peter Parker, o amiguinho de sempre, disse que você fez aniversário dia 14 de julho, olha o tema do Homem-Aranha, parabéns pra você, Johan, muita paz, muita saúde, tudo de bom, o Homem-Aranha aqui tá mandando um grande abraço pra você, seja sempre do bem, o bem sempre vence o mal, muita saúde, paz, papai RG, Johan. Não, não, Chuck, nós não vamos lutar, não, o Chuck comandando foi embora, ai, papai RG, tinha uma coisa pra falar de um amiguinho do WhatsApp, mas o papai RG esqueceu, ah, daqui a pouco eu lembro, ah, vamos começar, quem será, quem será que vai ganhar, amiguinhos, por favor, quando vocês mandarem um WhatsApp, papai RG, uma foto, um vídeo, ou uma mensagem, né, avisem sempre ao papai, e se a foto ou o vídeo não puderem ser publicadas no meu canal, me avisem, avisem, papai RG, não publica esta foto, papai RG, não publica este vídeo, ah, o Facebook agora, é o grande momento, Hulk, Homem de Ferro, Homem de Ferro, Hulk, quem vai ganhar, ai, papai RG, esse, cê tá tentando lembrar alguma coisa de algum amiguinho do WhatsApp, mas não tá conseguindo lembrar, ah, não, suspende, 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 suspende por que, papai RG, calma, Homem de Ferro, aguarda um minutinho, mas o que acontece com o papai RG, é uma coisa importante, ah, Hulk, quer treinar, é coisa importante, então, então, Hulk espera, amiguinhos do YouTube, ah, Pokémon, eu sou o Ash, eu tenho uma novidade, uma novidade, ah, lembrei, 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 um abraço, um grande abraço, pro amiguinho que mandou o WhatsApp, falando o seguinte, papai RG, quando eu acordo, eu vou correndo, pro computador, assistir os vídeos do senhor, e, será que tem muito amiguinho, que quando acorda, faz isso, amiguinho que faz isso, bom dia pra você, que tá acordando agora, e está vendo os vídeos do papai RG, o que que é papai RG? primeiro, vamos pegar isso aqui, caiu no chão, caiu, arruma, ah, é isso aí mesmo, qual é a surpresa, papai RG? eu tenho uma surpresa pra vocês, amiguinho, ah, surpresa, não gosto, Fred Krug não gosta de surpresa, que que é isso? o que? vocês são estragabrazeres, vocês gostam do mal, detonar eles o merete, blá 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 blá, que que é papai RG? Amiguinhos, eu tenho uma surpresa. Olha pra lá, Homero, hein? Olha pra lá. Olha pra onde? Ah, vira, vira, vira as coxas. Assim, papai, é assim. Eu vou pegar. Vou pegar a primeira surpresa. Preparados, amiguinhos? Cinco, quatro, três, dois, um. Olha, amiguinhos. Olha. Olha, uns novos bonecos que estão saindo. Tipo Lego grande. Ah, Hulk. Olha, esse é o Hulk. Parece que é da Lego. Parece quase igual da Lego, mas é grande. Hulk, Bruce Banner. Olha, Hulk, Wolverine, Capitão América. A Vilva Negra tem a coleção completa. Ah, Hulk tá aqui. Hulk vai treinar comédia e ferro. É isso, amigo PlaySchool. É isso mesmo. Ah, amiguinhos do YouTube, também perdoe o papai RG. Perdoe o papai RG. Se ele fizer confusão, papai RG acaba de ver comentário que a amiguinha escreveu. Ah, papai RG, você confundiu tudo. Ai, vê se eu confundo, amiguinho, porque é muita emoção. Papai RG, no outro vídeo, falou que esse aqui era o Dark Side. Mas quando o papai RG pegou esse aqui, que é o Brainiac... Ah, eu sou o Brainiac. Eu chamei ele Dark Side, não é o Dark Side, não. Eu sou o Brainiac, papai RG. Você me confundiu com esse cara mal. Ah, 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 ah. Não gosto. Ah, tchau, tchau, tchau. Mas vocês não são amigos. Não, cara mal não tem amigo. Eu sou o Brainiac. Eu sou o Dark Side. Não gosto de se confundir. Ah, tchau, 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 tchau. Ah, ah, ah. Amiguinhos, por isso, descobriu o papai RG. Olha. Isso é o quê? Eu que vou treinar com o meio de ferro, ó. Ah, eu treino com você. Não, vai ser eu, vai ser Play School. Mas tem mais novidade? Ué, cadê o Homem Aranha? Papai RG, tem mais? Tem mais, amiguinhos. Olhem só. Esse aqui. Ah, olha. Eu sou o Wolverine, olha. O novo Wolverine parece da Lego. É quase igualzinho da Lego. Cadê o Wolverine da Lego? Ah, aqui, ó. Wolverine da Lego. Eu sou o Wolverine da Lego. Logan. Olha, amiguinhos. É o Logan da Lego. Ah, pequenininho. E esse é maior. É quase igual. Aliás, é igual, só que é maior. Ah, é muito legal, olha. Ah, o Wolverine. Ah, o quê? O Homem de Ferro vão treinar. Ah, bom, precisa treinar pro bem sempre ficar forte. O que que é o Wolverine? Ah, você tá torcendo pra quem? Ah, eu tô torcendo pra ninguém. O quê? Ah, eu sou o Homem-Aranha, inimigo do Homem-Aranha. Que Wolverine é esse? Ah, eu ainda nem saí da caixa. E caramal já vem perturbar. Não. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Eu sou o Wolverine. Eu sou o Wolverine, não vai de caramal. Olha, amiguinhos. Tem mais? Ah, tem mais, Babá Regê. Olha só. Ah, o Bob Esponja. Olha, Ciborgue, Asa Noturna, o Gavião Arqueiro. O, não, Gavião Arqueiro. O Arqueiro Verde, o Homem Elástico, o Tornado. Ah, olha o Batman. Olha o Coisa. Ah, cadê, 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 cadê? Virem pra lá, virem pra lá. Ai, Babá Regê. Quem vai vir agora? Quem vai vir agora? O Capitão América. Ah, o Capitão América, amiguinhos. Olha só. Ah, ele é igual o da Lego, só que ele é grande. Ah, chega pra lá, carasmão. Cadê o Capitão América da Lego? Cadê, cadê o Capitão América da Lego? Onde você está? Eu estou aqui. Eu sou o Capitão América da Lego. Oi, amiguinhos. É quase igual. Olha, Lego. E esse aqui? Ah, que legal. Tem mais, Babá Regê. Eu sou o Gavião Arqueiro da Play School. Tem mais pra Babá Regê. Tem mais? Tem, tem, tem. O quê? Eu sou Caveira Vermelha. Que história é essa? Desses bonecos novos. Só herói, só herói, só herói. Ah, eu vou te detonar. Oh, Caveira Vermelha. Ah, Wolverine. Quando você saiu, eu vou te pegar. Olha. Ah, Logan Brabo com Caveira Vermelha. Ah, o que você vai fazer? Você vai dentro da caixa. Não subestime o bem. O bem é poderoso. Ah, tchau. Ah, tchau. Mesmo dentro da caixa, bem é poderoso. Quem será que vai vir? Tem mais um, tem mais um aqui. É mais um aqui. Ah, Hulk. Hulk já veio. Dois Hulk, então vamos colocar aqui. Tem mais um. Aqui, 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 aqui. Não, não. Amiguinhos, a continuação deste vídeo, no próximo vídeo, não percam. E se gostaram, clique no gostei e compartilhe. Não percam, amiguinhos. No próximo vídeo, a continuação.